oi gente nós vamos fazer mais um vídeo agora vou mostrar pra vocês como é que pega o cari de praia estamos saindo agora essa aqui é minha casa vocês podem vir pegar a tarrafa vamos pegar a canoa para nós ir para a praia vou mostrar pra vocês espero que vocês gostem se vocês gostarem deixe seu like se inscreva no meu canal que é para me ajudar aí para os próximos vídeos o o o o o o o Vamos lá. Vamos lá. Vamos pegar a camoa para nós descermos a praia. Vamos descer o rio. Vamos mostrar para vocês até chegar lá na praia. Vamos saindo agora. Vamos descer até lá. Vamos 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 lá. Estão descendo o rio Estão acompanhando a praia que estávamos pescados Já chegar lá é o mais levantado assim Os caras estão acompanhando nós Estão acompanhando a praia que estávamos Estão acompanhando a praia que estávamos pescados Vamos lá Vamos lá Não tem problema o que estávamos pescados Não tem problema o que estávamos pescados Vamos lá Só esperar um pouco Vamos sentar aqui atrás . 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 Vamos continuar. 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 Vamos. 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 Se inscreva no canal. Nós pegamos até uma raia. O tamanho dela. Vou mostrar aqui para vocês. Bem limpinho. Vocês conseguem ver aqui. Olha o tamanho dela. Mas vocês não se enganam com ela não. Porque ela tem o mesmo efeito de uma grande. Esse aqui ainda é mais perigoso ainda. O tamanho dela. O tamanho dela. O tamanho dela. Vamos lá. Agora a gente vai continuar ele de novo, tiramos o peixe. Agora a gente vai continuar ele de novo. A gente vai continuar ele de novo. A gente vai continuar ele de novo. Ah, ah, ah. É importante você jogar ela que não tem como você levar pra água pra continuar arrastando. Você pega lá no meio e continua. Ah, ah, ah. 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 Ah. Ah, ah. Ah. Ah, ah. Ah, ah. desse aqui ó, aí ó, só que nem eu mostrei pra vocês lá no começo, são duas formas de pegar o cari, tá rafiando e arrastando, arrastando a vantagem que tem é esse aqui ó, só de um manso, só de um arrastado o tanto que veio, repara o tamanho desse cari aqui ó, o tamanho dele aí ó, legal o balde pra pôr dentro, por exemplo, isso aqui foi a primeira arrastada que nós demos gente, essa é a vantagem de viver na Amazônia, na natureza, ó, pegamos o peixe fresquinho pra nós comer aí ó quem disser que tem outro lugar melhor que se viver no mundo, é porque ele não conheceu a Amazônia aqui ó, lava ele pra pôr no lar, até que é meu cachorro, meu parceiro, escuro dentro da soia, olha aí ó, você que não conhece soia, olha aí ó, eu lavo ela aqui pra vocês ela é quase parecido com uma raia ó, olha aí ó, ela é uma mágica fácil dela ela é uma forma maiorzinha ó aqui tem outra menorzinha ó, deixa eu lavar ela aqui pra mostrar pra vocês, olha o tamanho dessa aqui ó, ela continua pescando a terceira arrastada que nós estamos dando agora nós vamos sair que é pra nós puxar de novo agora segunda arrastada, terceira arrastada ali aí ó aí 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 aqui na canoa, tanto que nós já pegamos aí a quantidade aqui para nós continuar olha o tamanho desse peguei uma outra soya o tamanho dela soltar ela o que você quer que você Vamos lá. Vamos lá. Até o próximo vídeo.